Está no ar, Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi. Destaques do Jornal da TV Rio Grande. Vai começar a vacinação contra a raiva animal na cidade. No Jornal de hoje, informações aos donos de cães e gatos. Na polícia, ontem à tarde, grave acidente em Minas matou quatro pessoas e feriu outras duas gravemente. Homem reage a assalto em Uberaba, esfaqueia o bandido e foi morto com três tiros. Ladrão assalta a padaria em Uberlândia, rouba a moto para a fuga, sofre acidente e acaba preso. Casal de pastores, morre em acidente na BR-153 em Goiás. Ladrões levaram trator de fazenda em Campina Verde ontem à noite. No esporte, começa hoje a fase oitava de final da Copa do Brasil. O São Paulo recebe o Goiás no Monubi. O Botafogo joga com o Bahia no Engenhão. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras. Boa tarde, hoje é terça-feira, 30 de julho. Comigo estão repórteres Eduardo Mudim e Maria Eduardo Tavares. Edição de vídeo, Kaique Nascimento e Felipe Fidel. São nossos parceiros no Jornal da TV Rio Grande. Magazine da Família. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro. Posto de Molas JS. Medes Supermercados. MEP Engenharia em ISEM. JRB Odontologia. Consul do Silvio no Macarrão. O nome forte da construção. Laboratório Mário Preitas. Atendimento humanitário porque você merece. Auto Mecânica Dantas no Distrito Industrial. As notícias em um minuto. O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita. Uma comida saborosa, carnes de primeira e um atendimento familiar, afinal, é uma família à sua disposição. Você vai adorar. E entrega Barmitex no conforto de sua casa, em fronteira e sem ilusco domínios. No comando, o Bruno da Lagoa e a Ivone. Ano de experiência no ramo alimentício. O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro, na Avenida Minas Gerais, no antigo Forno e Vogão. Telefone 349-9829-7078. O que você procura, o Magazine da Família tem roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista. Mas pode também parcelar no cartão de crédito. Magazine da Família. Fica na Avenida José Ferreira, 140, no centro de fronteira. Telefone e WhatsApp. 9-92-22-47-83. A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos. Deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo. Profissionais especializados a cada tratamento. Que segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética. Só na JRB você tem checafe digital preventivo. ClearCorrect. Aparelhos corretores invisíveis. Aparelho de exônio sanitizador. Que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local. Sistema interno que armazena todos os dados clínicos do paciente. Facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração. Como a FimbreFudge. Scanner. Raio-X digital. Aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar. Temos lentes de contato. Implantes. Aparelhos invisíveis. E tudo mais que for necessário. Para você alcançar o ideal que você merece. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro. Além da certeza de um trabalho de qualidade. Tem facilidades para o pagamento. No cartão ou à vista com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR-153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp. DTB 17. 9. 92. 03. 7. 8. O assunto agora vai interessar a você que tem em casa um cãozinho ou um gatinho. Vou falar sobre a vacinação antirráfica em cães e gatos. E para isso, eu convidei para estar com a gente no jornal da TV Rio Grande. A coordenadora de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Fronteira, a Grace Guimarães. Grace, boa tarde. Boa tarde, Roça. Boa tarde a todos. Quando é que começa a vacinação de cães e gatos contra a raiva? Nós já começamos no dia 8 de julho na Zona Rural. Inclusive, eu quero deixar aqui um recadinho que a gente deu uma atrasadinha no cronograma da Zona Rural por conta do carro quebrou, a gente teve que colocar na oficina, né? E o cronograma da Zona Urbana a gente tem que cumprir, né? Então, a gente vai dar uma pausa na Zona Rural, fazer a Zona Urbana e depois a gente vai retornar de novo na Zona Rural. Então, você que está assistindo a gente e mora na Zona Rural de Fronteira, se o pessoal não foi até a sua propriedade para fazer a vacinação, fique tranquilo. Após terminar a fase aqui no município, na área urbana, novamente na área rural a vacinação será retomada. E quando é que começa, Grace, a vacinação aqui na cidade? Nós vamos começar na quinta-feira, no Jardim Veranem, lá nos quiosques, das 8h30, da manhã, às 3h da tarde. Repetindo, então, primeiro dia de vacinação, dia 1º, quinta-feira, no Jardim Veraneio, lá nos quiosques, está? Não perca a oportunidade. E depois? Na sexta-feira, nós vamos estar lá no Parque Florianópolis, lá em frente ao bar do Nenê. Então, repetindo, hein? Sexta-feira, dia 2º, no Parque Florianópolis, em frente ao bar do Nenê. E no sábado? No sábado vai ser o nosso dia D da campanha, né? E vai ser lá no Ângelo Passuelo, lá no SF3, aquele que fica em frente à pracinha. Ok, amigos, então, no Passuelo, se você tem um gatinho em casa, um cãozinho, sábado, a partir das 8h da manhã, no postinho principal, aí em frente à praça, há vacinação. Agora, uma pergunta, se a pessoa tem um cachorro um pouco mais feroz, mais bravo, recomenda-se que ele coloque uma focinheira, não é o cachorro? Sim, é recomendado que ele coloque uma focinheira, pode ser um pincher, que é mais bravo, ou um pitbull. E caso o dono não tenha essa focinheira, a gente já deixa o alerta que a responsabilidade com ter esse animal para vacinação é do dono. Então, já teve casos, o dono chega lá e fala, ah, eu não seguro o animal, e os meninos terem que fazer, e eles acharem que os meninos têm essa obrigação. Mas se o dono, o animal está acostumado com o dono, com o tutor, ele não consegue, você acha que o externo vai conseguir? É, mas acontece, viu, Rossi, acontece muito, os meninos tentam fazer o máximo, mas tem animal que é impossível, aí a gente não vai conseguir vacinar esse animal. Então, tá aí, começa na quinta, repetindo, hein, quinta-feira, no Jardim Veraneio, na sexta, no Parque Florianópolis, em frente ao Bar do Nenê, e no sábado, ali no Antio Passuelo, em frente ao Posto de Saúde, ao lado da praça. Começa às oito da manhã. O Grace, fronteira nos últimos anos registrou algum caso de raiva animal? Não, fronteira não. É, o estado de Minas, sim. Em 2022, foi registrado nove casos em cães e sete em gatos. A raiva, tanto animal quanto humana, ela não tem cura. Então, por isso é importante a vacinação. Um detalhe importante que você colocou, não tivemos caso em fronteira, graças a Deus. Isso quer dizer que os donos, os tutores animais, vinhos, né, gatos e cães, têm colaborado, têm levado os seus animais para tomar vacina. Ah, sim, tanto que o ano passado a gente teve um recorde de vacinação, principalmente em cães. A gente bateu 110% da meta, então nós vacinamos 10% a mais da meta que é pré-definida, né, e graças ao apoio da população. O Grace, existe alguma recomendação, em termos de vacinação de cães e gatos? Existem alguns animais que não podem tomar vacina? É, é recomendado animais acima dos 6 meses, é, é, preenha não, né, a, a, cachorro, cãozinho, a cachorra, ou a gatinha que estiver grávida não pode vacinar, e a gente recomenda não vacinar também, que os animais estão amamentando, por conta do estresse da vacinação, não é bom para eles. Então, se a pessoa tem uma cachorrinha, está preenha, ele não vai poder vacinar agora, no período normal de vacinação. Depois, passada a fase do animalzinho recuperado, como ela deve fazer a pessoa para vacinar o cachorrinho? Essas vacinas, depois da campanha, vão ficar disponíveis lá no centro de castração, ali na Vila Reis, né, perto da Escola Maria do Carmo, ali. Então, é só o tutor procurar lá, a Bia, que ela vai dar a vacina no seu, na sua cachorrinha ou no seu gatinho. Então, deixando claro, começa a vacinação aqui, na área urbana, na quinta-feira, quando terminar, o pessoal vai retomar a vacinação na zona rural, fiquem tranquilos, porque a preocupação da Grace, que é a coordenadora de endemias, e todo o pessoal que trabalha com ela, é vacinar o maior número de 15 gatos possível, né, Grace? É, deixa eu só fazer uma observação. Por favor. No sábado, que é o dia D da campanha, os meninos vão estar lá no dia todo, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, sem parar para o horário de almoço. Então, assim, se você trabalha, tem aquela horinha de almoço ali, você pode estar levando o seu animalzinho lá, que os meninos vão estar lá. Só nesse dia e no último dia também, que é lá no ano de Passoeira, eles vão fazer esse horário. Os outros dias é horário normal, das 8 às 11 e das 13 às 4 e meia da tarde. Ok. Precisando, o Grace, a TV Rio Grande estará sempre à sua disposição, ok? Também estou à disposição, Ross. Obrigada, viu? Eu conversei com a Grace Guimarães, ela que é a coordenadora de endemias da Secretaria de Saúde do município de fronteira, falando sobre a vacinação antirrápica em cães e gatos, que começa quinta-feira pelo Jardim Veraneio. Eu volto em um minuto. O melhor tá em frutal e em fronteira, representando a família brasileira. Esse aqui tem qualidade, preço baixo de verdade, tudo especialmente pra você. Uma equipe que tá sempre do seu lado, tô falando do MEV Supermercado. 30 anos de sucesso, caminhando com progresso, o melhor e mais barato ao seu lado. MEV Supermercado, o barato ao seu lado. Hoje, o Laboratório Mário Freitas conta com três unidades. Frutal, Comendador Gomes e fronteira. Sempre na dedicação para realizar os exames com exantidão e precisão, atendimento humanizado que você merece. Hoje, trabalhando com os convênios Alsta, Polícia Militar, Copasa, CACI, São Francisco, Notre Dame e HB de Rio Preto. Funerários como Somuf, Prodem e Global. E ainda, descontos imperdíveis para a população de fronteira e região, através da tabela SUS. Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento. Realizamos exames toxicológicos para CNH e concursos e de DNA. Ansioso para saber o sexo do bebê? Também contamos com o exame de sexagem fetal para você, mamãe. Entre todos os outros exames clínicos laboratoriais. Laboratório Mário Freitas, na Avenida Cadiz de Paitanoa de Férez, 154, ao lado da Farmácia da Sílvia. Telefone 3428 28 84 ou WhatsApp 9 9174 28 84. Vai construir? Fale com a MF Engenharia de Zem. Empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais. Uma equipe capacitada para te atender. No comando, Marcelo Matos. MF Engenharia. Em 100. Telefone. DDD 17 9 97 74 95 23. Todo mundo tá falando da Constru Silva, eu conheço e tu também. Tá mais que aprovado, é topinha demais. Preço justo e qualidade, por isso que eu sempre compro na Constru Silva. Constru Silva do Macarrão, Constru Silva do Macarrão, é a melhor opção. É sem comparação. Constru Silva do Macarrão, Constru Silva do Macarrão, é a melhor opção. É sem comparação. Constru Silva Materiais de Construção. É a melhor opção porque conta com a variedade de materiais para sua obra. Tijolos, telhas, cimentos, areias, pedras, ferragem e uma linha completa de materiais elétricos e hidráulicos. Venha nos visitar na Rua Frutal, número 735, no Ângelo Passuel ou pelo WhatsApp. 0 operadora 34 984 16 8 8 5 6. Constru Silva, da laje em Alpiso. O nome forte da construção. Se liga nessa, a Automecânica Dantas é o lugar onde a potência e a precisão se encontram de verdade. Aqui manjamos de tudo, motores, elétrica e injeção, seja para sua moto ou carrão. Deixa com a gente e sinta a diferença. E pra você que está vim de arrasar na pista, chega mais. Na consultoria Automecânica Dantas, avaliamos cada detalhe para garantir que você escolha a máquina perfeita. Nos encontramos na Rua 2, número 625, no coração do Distrito Industrial. Bora nessa! Traga sua nave e sinta o que é a potência de verdade. Automecânica Dantas, onde a paixão pelo motor ganha vida. Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi. Na noite de ontem, por volta das 21h55, três pessoas foram vítimas de um roubo em uma fazenda na região de Campina Verde. Um homem de 53 anos relatou que por volta da sede da noite, um criminoso, vestindo uma blusa de manga escura, chegou na fazenda pedindo água, alegando que o seu carro havia fervido o motor na rodovia. Ao ser atendido, o homem sacou uma arma, anunciando o assalto. Outro criminoso armado apareceu pela parte de trás da casa, entrando na residência. Os assaltantes amarraram o homem e a mulher com um fio de ferro de passar roupa, confinando-os em um dos quartos. Em seguida, mais indivíduos chegaram com um caminhão-prancha, no qual embarcaram um trator agrícola Valtra 4x4. Por volta das 19h40, o casal conseguiu se libertar e procurou ajuda em uma fazenda próxima. Além do trator, os ladrões levaram um colar de ouro, duas alianças, dois celulares, uma TV, carnes e cervejas. Um homem reage a assalto, atinge um dos bandidos e acabou morto a tiros. Isso aconteceu em Uberaba. A informação é de Fernandes Souza, repórter da TV Mais de Uberlândia. Um borracheiro de 31 anos foi assassinado durante uma tentativa de iratrocínio no bairro Cidade Nova, em Uberaba. A vítima teria reagido a um assalto e chegou a entrar em luta corporal com três dos quatro suspeitos e acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. De acordo com testemunhas, um veículo gold, cor preta, chegou à borracharia e rapidamente três dos bandidos desembarcaram e abordaram o borracheiro. O alvo seriam as correntes de ouro da vítima. O borracheiro reagiu, descerindo golpes de tesoura contra um dos criminosos. Enquanto isso, outro suspeito atirou contra a vítima. Os tiros atingiram a barriga, costas e cabeça. O serviço móvel de atendimento de urgência, o SAMU, foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Imagens de câmeras de segurança de residências vizinhas foram passadas para a polícia militar para auxiliar nos trabalhos para chegar aos autores. Até o fechamento desta participação, os autores não tinham sido localizados. Câmeras de segurança plagaram quando um homem assalta uma panificadora, a mão armada, no bairro Gramado, na cidade de Uberlândia. Pois bem, segundo Costa, ele chegou pelas imagens, armado, anunciou o roubo. Conforme foi registrado pela polícia militar, o autor do crime, um homem em situação social mal, ele entrou no estabelecimento com uma arma, olha só, anunciou um assalto. E fazendo ameaças de morte ao proprietário, ele surpreendeu uma funcionária, forçando-a a entregar o dinheiro do caixa, cerca de 100 reais. Durante a fuga, o criminoso tentou roubar o carro do dono da padaria, que estava à frente do estabelecimento. O criminoso ainda deu ordem para que o homem entrasse também no veículo para conduzi-lo, tentando o levar como refém. Em uma distração do assaltante, enquanto ele se dirigia para a porta do passageiro, o condutor conseguiu arrancar com o carro em fuga para evitar a ação do homem. Em susto, ele realizou disparos contra o veículo. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que funcionários se assustam com o barulho. Ainda no exterior, fora da padaria, ele fez uma tentativa de fuga. De que jeito? Ele abordou um motociclista que passava pela rua, pegou a moto do rapaz e arrancou, tentando fugir. Ele foi localizado, tempos depois, devido a uma denúncia de um suposto acidente no parque municipal, onde um condutor, no caso o assaltante, teria perdido o controle da moto e caído na via e fugido do local. Deixou a moto lá caída. A polícia começou a fazer diligências ali pelas mediações e, olha só, os policiais acabaram encontrando o maluco no interior de uma mata. Ele foi detido, preso e levado para a delegacia. Mais uma briga entre vizinhos acabou em morte, agora em Uberaba. Detalhes com o repórter Fernando Souza. Um homem de 36 anos foi assassinado com três tiros nas costas. O crime foi registrado na porta da casa dele, depois de uma breve discussão com o filho do autor. Segundo informações, o motivo do desentendimento foi por causa de um fone de ouvido, que aconteceu na rua Francisco Antônio Alves, no bairro Residencial 2000, em Uberaba. O suspeito, que é conhecido no bairro, mora perto da vítima. De acordo com uma testemunha, a vítima teria discutido com um rapaz, que seria filho do autor dos disparos. O acusado ficou sabendo da confusão do filho e foi até a residência da vítima, que se recusou a sair de casa. Ainda de acordo com testemunhas, depois de um tempo, a vítima estava na porta da residência dele, conversando com outra pessoa, que estava dentro de um veículo, quando o rapaz retornou e disse que chamaria o pai. O suspeito chegou ao local enfurecido e deu alguns tapas no peito da vítima, que, não querendo confusão, se virou de costas e começou a caminhar em direção à residência dele. Foi neste momento que o autor sacou um revólver e disparou três tiros, que acertaram as costas do homem. A vítima caiu e morreu no local. O autor fugiu a pé. Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, foi ao local e o médico atestou o óbito. O corpo foi encaminhado ao posto de Medicina Legal, PML, para exames de necropsia. Um casal de pastores, identificados como Jairton Santos e Sr. Lee Santos, morreu ontem à tarde após uma ambulância bater na traseira de um caminhão. O acidente foi na BR-153 em Goiatuba, na região sul do estado de Goiás, segundo a polícia rodoviária. Pois bem, outra informação é que a vítima, a Sr. Lee, de 40 anos, era paciente. E Jairton, de 42, estava como acompanhante dela. Segundo a polícia, as vítimas estavam no compartimento traseiro da ambulância. O acidente foi próximo ao terreno de Goiatuba. Segundo o clube de bombeiros, o casal é de Bom Jesus de Goiás. Segundo a polícia, o caminhão e a ambulância seguiam no sentido sul, de Morrinhos para Itumbiara, quando a ambulância bateu na traseira do caminhão. O motorista do caminhão permaneceu no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O clube de bombeiros atendeu o motorista da ambulância, um homem de 38 anos, que teve uma fratura exposta na perna. Ele foi resgatado e encaminhado para o hospital de Goiatuba. Pois bem, segundo a concessionária, foi preciso interditar o terço da rodovia por algum tempo. Criminoso que matou a companheira Apacagas, se apresentou à polícia em Patos de Minas. O fato é relatado pelo repórter Fernando Souza, da Rede TV Mais de Uberlândia. O acusado de assassinar a companheira dele a Apacagas se entregou na delegacia de Patos de Minas. Fernando Batista da Silva, de 36 anos, é acusado de matar a companheira Rondi Namar das Graças Magalhães Silva, de 53 anos, a Apacagas. O acusado compareceu acompanhado de um advogado. Ao ser questionado, Fernando não quis falar nada em relação ao crime. O caso foi registrado na noite do dia 23 deste mês, em uma chácara na comunidade dos Lanhosos, em Patos de Minas, mas ele se entregou agora. De acordo com informações, o casal vivia em um relacionamento conturbado, de muitas brigas e ameaças. A principal motivação para o crime seria por ciúmes. A vítima teria, em data anterior, registrado um boletim de ocorrência contra o acusado. Existe um alto de prisão em flagrante contra Fernando, no ano de 2017. Com o mandado de prisão já expedido pela Justiça, o suspeito, após se entregar, foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML de Patos de Minas, e depois encaminhado para o presídio Sebastião Satiro. Uma batida envolvendo múltiplos veículos deixou quatro mortos, dois feridos graves. Isso aconteceu na BR-381, na altura de São Gonçalo de Sapucaí, no sul de Minas Gerais. A pista foi totalmente bloqueada ontem à tarde, após o acidente. Segundo informações, quatro carros e duas carretas se envolveram no acidente. Um veículo seguiu no sentido BH da BR-381 e, após a colisão, foi arremessado para a pista contrária. Aí, houve batidas de forma lateral e frontal entre todos os carros e carretas. As vítimas, em estado grave, foram encaminhadas para o Hospital de Três Corações. Ciclista sofre grave experimentos após ser atropelado. Fernando Souza, vem com a notícia. Um ciclista de 69 anos foi atropelado e teve traumatismo crânio encefálico. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente foi registrado na rotatória entre a Rua Totonho Pereira e a Avenida Damas do Drummond. De acordo com informações, o automóvel transitava pela Rua Totonho Pereira Veloso para entrar na Avenida Damas do Drummond, no mesmo sentido em que o ciclista estava, sendo que o ciclista iria direto e o motorista do carro virou à esquerda no momento em que aconteceu o acidente. O idoso estava confuso no momento do atendimento dos militares do Corpo de Bombeiros, devido à queda e aos ferimentos. O motorista de 29 anos do carro aguardou a chegada da Polícia Militar, a APM, e permaneceu no local do acidente para prestar socorro à vítima. E lembre-se, não provoque a chegada da Polícia para não virar notícia, hein? O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita. Uma comida saborosa, carnes de primeira e um atendimento familiar, afinal, é uma família à sua disposição. Você vai adorar. E entrega a Barmitex no conforto de sua casa, em fronteira e sem e nos condomínios. No comando, o Bruno da Lagoa e a Ivone, anos de experiência no ramo alimentício. O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro, na Avenida Minas Gerais, no antigo Forno e Fogão. Telefone 349-9829-7078. O que você procura, o Magazine da Família tem roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista, mas pode também parcelar no cartão de crédito. O que você procura, o Magazine da Família, fica na Avenida José Ferreira, 140, no centro de fronteira. Telefone e WhatsApp. 9-92-22-47-83. A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos, deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo. Profissionais especializados a cada tratamento, que segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética. Só na JRB você tem checado digital preventivo. ClearCorrect. Aparelhos corretores invisíveis. Aparelho de ozônio sanitizador, que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local. Sistema interno, que armazena todos os dados clínicos do paciente, facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração, como a FimbreFood. Scanner. Raio-X digital. Aparelho de ozônio terapêutico, que acaba de chegar. Temos lentes de contato, implantes, aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário para você alcançar o ideal que você merece. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro, além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidades para o pagamento, no cartão ou à vista, com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR-153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp, DTB 17, 9-9203-7887. Jornal TV Rio Grande. Apresentação Arlindo Rossi. Hora da gente falar sobre a previsão do tempo. Posso adiantar que não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades aqui da região. A fronteira deve ter uma máxima agora à tarde de 31 graus. 27 graus é a máxima prevista para frutal. E 100, máxima de 28. E Nova Granada, máxima de 27 graus. Ok? Olha, a Arquidiocese de Uberaba se prepara para a Romaria Arquidiocesana, que vai acontecer no dia 31 de agosto, na cidade de Sacramento. O nosso paro, o padre Eliseu, convida toda a comunidade e pastorais para participar da Romaria. Será organizado um ônibus, sem custo para quem quiser ir, tá bom? A inscrição será de 30 reais para custear a alimentação que será oferecida. Por exemplo, café da manhã, almoço e lanche no encerramento. E haverá água potável disponível para os romeiros. Você se interessou? Quer participar? Procure a secretaria da nossa paróquia, ali na Igreja Matrista. O posto de molas JS continua contratando moleiro, alinhador, mecânico de freios e ajudante geral. E paga salário acima do piso, tá bom? Se você se interessou, vá até o posto de molas JS, na Avenida Marginal do BR 153, lá no Distrito Industrial, e fale com o concílio, tá certo? Dia 9 de agosto, vai sair uma excursão da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui de fronteira, para a sede em São Paulo. Se você tem interesse em conhecer, fale com a sede, nesse telefone, anote, 998 12 90 07. Eu volto em um minuto falando de futebol. O melhor tá em frontal e em fronteira, representando a família brasileira. Esse aqui tem qualidade, preço baixo de verdade, tudo especialmente pra você. Uma equipe que tá sempre do seu lado, tô falando do MEV Supermercado. Trinta anos de sucesso, caminhando com progresso, o melhor e mais barato ao seu lado. MEV Supermercado, o barato ao seu lado. Hoje, o Laboratório Mário Freitas conta com três unidades. Brutal, Comendador Gomes e Fronteira. Sempre na dedicação para realizar os exames com exatidão e precisão. Atendimento humanizado que você merece. Hoje, trabalhando com os convênios Alsta, Polícia Militar, Copasa, Cassi, São Francisco, Notre Dame e HB de Rio Preto. Funerários como Somuf, ProBem e Global. E ainda, descontos imperdíveis para a população de fronteira e região através da tabela SUS. Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento. Realizamos exames toxicológicos para CNH e concursos e de DNA. Ansioso para saber o sexo do bebê? Também contamos com o exame de sexagem fetal pra você, mamãe. Entre todos os outros exames clínicos laboratoriais. Laboratório Mário Preitas, na Avenida Cadiz de Paitanoni Férez, 154, ao lado da Farmácia da Silvia. Telefone 3428 28 84 ou WhatsApp 9 9174 28 84. Vai construir? Fale com a MF Engenharia de ISEI. Empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais. Uma equipe capacitada para te atender. No comando, Marcelo Matos. MF Engenharia. Em 100. Telefone. DDD 17 9 97 74 95 23. Todo mundo tá falando da construção. Vai, eu conheço e tu também. Tá mais que aprovado. É top e é demais. Preço justo e qualidade. Por isso que eu sempre compro na Constru Silva. Constru Silva do Macarrão. Constru Silva do Macarrão. É a melhor opção. É sem comparação. Constru Silva do Macarrão. Constru Silva do Macarrão. É a melhor opção. É sem comparação. Constru Silva Materiais de Construção. É a melhor opção porque conta com a variedade de materiais para sua obra. Tijolos, telhas, cimentos, areias, pedras, ferragem. E uma linha completa de materiais elétricos e embrálocos. Venha nos visitar na Rua Frutal, número 735, no Ângelo Passuel. Ou pelo WhatsApp. 0, operadora 34, 98416, 8856. Constru Silva. Da laje em Alpiso. O nome forte da construção. Se liga nessa. A Automecânica Dantas é o lugar onde a potência e a precisão se encontram de verdade. Aqui manjamos de tudo. Motores, elétrica e injeção. Seja para sua moto ou carrão. Deixa com a gente e sinta a diferença. E pra você que está vim de arrasar na pista, chega mais. Na consultoria Automecânica Dantas, avaliamos cada detalhe. Para garantir que você escolha a máquina perfeita. Nos encontramos na Rua 2, número 625, no coração do Distrito Industrial. Bora nessa. Traga sua nave e sinta o que é a potência de verdade. Automecânica Dantas, onde a paixão pelo motor ganha vida. Jornal TV Rio Grande. Apresentação Arlindo Rossi. Notícia do Esporte. Começando hoje a fase oitava de final da Copa do Brasil. Hoje nós teremos dois jogos. Terça-feira com duas partidas. O São Paulo recebe o Goiás, oito da noite, no Morumbi. No Rio de Janeiro, no Nilton Santos, com o Engenhão. O Botafogo, às 20h30, enfrenta o Bahia. Amanhã nós teremos Atlético do Paraná e Bragantino, em Curitiba. Em Maceió, no Estádio Rei Pelé. O CRB de Alagoas enfrenta o nosso galo, o Atlético Mineiro. Amanhã, sete da noite. No Maracanã, o Flamengo pega o Palmeiras, também amanhã, quarta-feira. O Atlético, em Goiás, recebe o Vasco, em Goiânia. E o Corinthians pega o Grêmio, em São Paulo, tá? Na quinta-feira, uma partida. Juventude e Fluminense jogam às 19h. Os jogos de volta, dessa fase oitava de final da Copa do Brasil, acontecem a partir do dia 6, a próxima terça-feira, ok? E assim, nós estamos finalizando essa edição do Jornal da TV Rio Grande de Fronteiro, ok? Nós voltamos amanhã. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer.